Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal hoje eu vim fazer um videozinho aqui para vocês para falar sobre a liga de chumbo que eu uso, a liga de chumbo. Todos os vídeos que eu faço eu nunca anunciei para falar qual a liga de chumbo que eu uso para ter sucesso nesses tiros de longas de distância que vocês estão tanto assistindo aí no YouTube, certo? Agradeço, desde já, já agradeço a todos o pessoal do canal, meus amigos atiradores esportivos que estão inscritos e o pessoal que estão assistindo agora também esse vídeo. É sempre para ajudar vocês que eu faço o vídeo pensando em você economizar, ajudar, ter resultados excelentes. É isso que eu penso para vocês, como para mim, como para vocês. A liga de chumbo que eu uso pessoal é a liga de chumbo perdiz. Ela é 99 de pureza. 99 de pureza é a liga de chumbo que eu uso. Hoje para mim, para mim hoje, eu já testei GRX, já testei outro chumbo. Para mim, depois que eu testei essa liga aqui de 99 de pureza para fazer meus exugos que vocês estão vendo, meus exugos que eu atiro no canal, é a melhor opção que eu vejo aqui no Brasil. Tem um preço excelente pessoal, preço excelente, 99 de pureza, chumbo sai perfeito, não amarra na raia do cano, não amarra na raia do cano, ganha mais velocidade, você vai ganhar mais velocidade e o preço não tem o que se falar. Chumbo GRX é bom? É bom, não tem o que se falar também. Mas não vi diferença nenhuma entre esse chumbo perdiz de 99 de pureza para o GRX. Não vi diferença nenhuma. Fiz testes, não vi diferença nenhuma pessoal. E quando você compra 5kg do GRX, você compra 10kg desse aqui. economia gigante, uma economia gigante para a gente, que gosta de atirar bastante, brincar aí no final de semana. É economia gigante. Pessoal, não tem o que se falar do GRX, não, e não tem o que se falar também do PRX, não. Hoje, para mim, eu não compro o GRX, não. Eu não compro de forma nenhuma. Não é por carra do chumbo que o chumbo, ou dizer, chumbo é ruim, não. Não é ruim, não. Chumbo é excelente. Mas pelo preço, pelo preço, não vou ter resultado melhor do que esse. Então, para mim, não compensa se esse aqui faz a mesma coisa. Isso aqui é 99 de pureza também. É um chumbo extremamente mole. É um chumbo próprio para você fazer seus eslogos. Eu recomendo o chumbo PRDIS. É o chumbo que eu ativo, que faço meus vídeos. Se eu consigo fazer resultados aí atirando a 250 metros, como vocês veem a 188 metros, 150, 100 metros, fantásticos que vocês veem aí fazendo agrupamentos a 100 metros, a 190 metros que eu faço. Com esse chumbo aqui, você também vai conseguir. Com certeza. O que eu posso passar para vocês é isso. Falar dessa liga de chumbo, que é excelente. A perdi está de parabéns. Parabéns. Graças a Deus, aqui do Brasil, a gente tem um chumbo tão bom, uma liga de chumbo tão boa para a gente fabricar nossos eslogos. E com preço excelente. Excelente. Pessoal, aqui do canal, pronto. Sempre o pessoal, quando entra comigo falando, eles falam comigo no privado, no canal do YouTube, nos comentários. Pablo, qual é a liga de chumbo que você usa? Pablo, qual é o fornecedor que você tem? Pronto. Esse vídeo eu estou fazendo para isso. Para mim não ficar passando sempre aí para vocês nos comentários, que é muita gente pedindo, vou fazer, estou fazendo esse vídeo. Essa é a liga de chumbo que eu uso. Liga de chumbo. Perdi. 99 de pureza. Chumbo extremamente excelente para eslogue. Excelente para eslogue mesmo. Chumbo muito mole mesmo. Muito bom. Com preço excelente. Vou deixar o contato do fornecedor que eu compro. Uma pessoa de altamente confiança. O nome dele é Sérgio. O nome dele é Sérgio. Ele é quem fabrica esse chumbo na empresa dele. E fornece. Eu sempre compro com ele ligando para ele no WhatsApp dele, diretamente com ele, eu negocio com ele. Ou você pode comprar também, dessa forma. Negociando diretamente com ele, para ele mandar para uma transportadora. Ou comprar através do Mercado Livre. Você comprando pelo Mercado Livre, ele pode lhe fornecer de 5 a 10 quilos. Se você quiser economizar mais, quiser uma quantidade de 20 quilos, você fala diretamente com ele, que ele manda diretamente pela transportadora. E vai lhe dar um desconto melhor. Você vai ter uma economia mais de chumbo. Eu, quando eu compro, eu compro sempre diretamente com ele. Eu falo diretamente com ele. Mas se vocês precisarem também do link de compra desse produto, eu vou deixar na descrição do vídeo, vai ter o link de compra desse produto. Eu vou deixar na descrição para vocês. Certo? Aí lá você escolhe, se quer 5 quilos ou se quer 10 quilos. Eu compro sempre com ele, porque sai mais barato, um pouco. Sai mais barato, um pouco. E eu compro de uma quantidade maior. Sempre quando eu peço a ele, eu peço sempre 20 quilos. Certo? Aqui eu não botei muito o chumbo, não. Aqui não tem porquê eu colocar mais chumbo ainda, para não ficar pesado, para manusear, né? Para pegar aqui. Mas eu tenho mais chumbo ainda lá dentro. Certo? Era esse recado para vocês. Para quem não sabia qual é o chumbo mesmo que eu uso, o chumbo que eu uso é o Perdiz. 99 de pureza, pessoal. Chumbo excelente para você fazer seus eslubes. Excelente para fazer seus eslubes. Não tenho o que questionar, não. Tudo que eu fiz aqui, os testes que eu fiz com a minha arma, aumentou mais a velocidade e a precisão ficou muito boa mesmo. Melhorou ainda a precisão dos tiros. E é por isso que eu estou usando agora só o chumbo Perdiz de 99 de pureza. Esse aqui é o chumbo para fazer eslubes. E para você economizar também. Galera do canal, quem quiser agora aproveitar agora, pode entrar em contato aí com o Sérgio, que ele vai fornecer para vocês aí, ter um atendimento personalizado e passar os preços aí para vocês. Falar sobre outro chumbo que ele tem. Porque ele tem várias ligas de chumbo, ele tem. Agora, para fazer eslubes, para fazer eslubes, eu recomendo esse aqui para vocês. Com 99 de pureza, viu? Esse aqui vocês vão adorar. Porque eu digo a vocês que vocês estão sempre vendo meus vídeos, tiros, eu atirando aí a longas distâncias. O tiros aí é excelente mesmo. Que o material, o eslub, o material que a gente faz eslub, ele é muito importante. Muito importante mesmo. Porque ele tem que ter uma liga boa para ele ter giro. Ele ter muito giro no cano, na raia do cano. Aí é onde ele vai dar mais precisão e ele está saindo com mais velocidade também, né? Porque ele não está sendo preso, não está ficando preso na raia. Porque é uma liga mole, ela está se adaptando à raia rapidamente. Então, esse chumbo aqui, nota mil. Recomendo demais para vocês. Vai estar na descrição o contato. Vou deixar aqui na capa do vídeo também. O contato de Sérgio, o número do WhatsApp dele. Você fala diretamente com ele. E vou deixar o link de compra do Mercado Livre também na descrição. Quem quiser comprar 5 quilos, 10 quilos, pode comprar. Aí lá você escolhe. Tem com 4.75 a medida do fio. 4.75, 5 milímetros, né? E você escolhe. Ah, tem várias medidas. Eu, eu uso. O que eu uso a medida? Eu uso 4.75. É a medida que eu uso, que eu gosto de comprar mesmo. É o 4.75, viu, pessoal? Era só isso mesmo. Como você já conhece aqui, essa estrela do canal. É a Cript. Nesses dias aí, nesses dias aí, vocês vão ver a modificação que eu vou fazer nela. Essa arma tá fantástica mesmo. Muitas pessoas, às vezes, já quiserem comprar ela. Mas eu não vendo, não. Não vendo, não, porque agora é que ela vai ficar mais bonita ainda e melhor ainda, viu? Depois que eu preparar ela do que tá chegando aí pra ela. Tá certo, pessoal? Esse vídeo é dedicado ao chumbo perdiz, 99 de pureza. O chumbo ideal pra você fazer seu slug e economizar no seu bolso. Valeu, galera! Bons tiros pra vocês. Fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.